No ginásio Arrudão, o Marreco recebeu a CBF de Carlos Barbosa, no fechamento da quinta rodada da Liga Nacional. E os visitantes saíram na frente, após lateral e chute de Daniel. A bola passou por baixo das pernas do goleiro Rafa Freitas. Mas a resposta do Marreco foi rápida. A Tirson bateu firme para deixar tudo igual, um a um. Depois, ataque da CBF pela esquerda e cruzamento para Malcom desviar, dois a um. O jogo seguia equilibrado, com chances para os dois lados. Faltando dez minutos, o Marreco teve grande chance, mas a defesa do Carlos Barbosa conseguiu cortar. Mas no lance seguinte, troca de passes e Lucas encontrou canhoto para encobrir o goleiro. E deixar tudo igual, dois a dois. Ainda tinha muito jogo. O Carlos Barbosa criou boas chances na reta final do primeiro tempo. E o Marreco, por pouco, não virou. A primeira etapa ficou no empate. Na volta do intervalo, o Marreco voltou pressionando. O Carlos Barbosa seguia perigoso nos contra-golpes. Com o apoio da torcida, o Marreco não desistiu. Criou boas oportunidades. Porém, pecou nas finalizações. Assim, o tempo passou e o jogo ficou mesmo no empate. Dois a dois. O Marreco chega aos oito pontos. Décimo lugar na tabela. E o Carlos Barbosa em quinto com onze. A gente conseguiu, dentro do jogo, buscar o resultado. Saímos duas vezes atrás, não começamos bem. Acho que faltou inspiração, como a gente sempre está vindo. Mas estão de parabéns pela luta, pela entrega. Queira ou não queira, sentimos a falta dos dois atletas. Não quer dizer que eles iam mudar o jogo. Mas são duas reposições importantes. Mas é importante que na liga nós estamos somando pontos. Para uma equipe que tem muita coisa a acrescentar.